Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confie somente nele e tudo ele lhe fará. Ele é bom, Deus é maravilhoso, Deus é bom o tempo todo, confie nele. A Bíblia diz assim, filho meu, dai-me o teu coração, não importa o que você está passando, ele está no controle de todas as coisas, ele está no controle da minha vida, da sua vida, da sua casa, do seu trabalho, Deus é maravilhoso. Ó Deus, Criador do Universo, Deus de infinita graça, Deus de eterna misericórdia, aqui nós estamos mais uma vez na tua presença, papai. Estamos aqui na campanha, Jesus Cristo, venha nos buscar. Pai, tenha misericórdia de nós, meu pai, ajude a tua igreja. Nós cramamos, meu pai, nós rogamos pela tua vinda, nós rogamos pela nossa reunião com o Senhor, papai. Vem, Jesus, tua igreja está cramando. Envia o libertador, pai. Tire a tua igreja deste Egito terrível, Senhor. Nós queremos ir embora daqui, papai, queremos ir para a Grólia. Ajude-nos, Senhor. Visite os teus servos, meu pai, aqueles que estão abatidos, fracos na fé, desanimados. Tende misericórdia do teu povo, meu pai, nos ajude. Enche-nos, ó Pai, da tua graça. Enche-nos, ó Pai, do teu poder, do teu Espírito Santo. Ó Deus, abençoe aqueles que estão em eminência, as autoridades constituídas. Abençoe, pai, dai vitória às autoridades, Senhor. Abençoe também os nossos irmãos que têm nos ajudado no Projeto Pão em Salvação, que o Senhor venha multiplicar para cada um dos teus servos, meu pai. Nossos irmãos que fazem parte do canal João Peixoto, o canal Lideni Peixoto, o canal Viva com Deus. Pai, dai vitória ao teu povo, Senhor. Ajude a tua igreja. Nós te pedimos, meu pai, a tua misericórdia. A tua graça nos basta, meu pai. Nós te louvamos, meu pai, pelos cuidados que o Senhor tem conosco. Tu és um Deus maravilhoso, um Deus que tem cuidado de nós. Muito obrigado, Senhor. Maranapa. Ora, vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.